É possível prevenir alergias alimentares do bebê? Essa é uma pergunta super difícil de ser respondida. Principalmente porque as alergias alimentares, elas têm vários fatores que aumentam o risco, que fazem com que uma família seja mais alérgica que a outra ou não. Então a alergia alimentar pode ter um componente genético. Na maioria das vezes tem um componente genético, então são famílias de alérgicos, muito relacionadas também às crianças que têm uma alergia IgE mediada, essas crianças que podem ter um choque anafilático. Então você pode ter um componente genético associado a isso. De fato, quando essa alergia é desencadeada unicamente por um componente genético, pode ser que isso aconteceria de qualquer forma, mesmo que você tivesse feito ou não certas coisas durante a gestação, enfim. Mas de fato, de uma forma geral, o ambiente pode interferir na nossa saúde como um todo. Então quando a gente é bem colonizado, quando a gente tem um intestino saudável, quando a gente tem uma microbiota intestinal saudável, quando a gente tem um microbioma saudável, quando o nosso corpo é composto por micro-organismos saudáveis, nós temos mais chances de não desenvolver alergia. Então acho que quando a gente pensa em prevenir a alergia da criança, por exemplo, a gente pensa numa gestação muito saudável, e uma gestante com um intestino saudável bem colonizado, a gente pensa num parto normal que pode prevenir porque você tem uma colonização melhor, mais adequada, acho que é importante a gente falar na gestante comer de tudo, não excluir desnecessariamente grupos de alimentos, porque essa exposição já dentro do útero, ela pode influenciar preventivamente. A não oferta de um ou outro alimento para prevenir a alergia não é algo científico, pelo contrário, a gente entende que a exposição previne, porque você não reconhecer aquela proteína, você não ter contato, você aumenta a possibilidade do seu organismo estranhar aquela proteína. Então, de uma forma geral, a gestante comer de tudo, comer de forma saudável, sempre equilibrada, variada, mudar o que ela come, ser exposta à comida de verdade, de forma saudável, mas alimentos diferentes, nascer por via parque normal e ser amamentado logo após o nascimento, ter o aleitamento materno exclusivo e uma mãe que se alimenta saudável, que é suplementada de forma adequada, suplementação adequada na gestação também influencia, pode influenciar a saúde da mãe do bebê como um todo, a suplementação adequada na alimentação, então níveis adequados de vitamina D e de outros micronutrientes, de ômega 3, níveis adequados de todos os micronutrientes e macronutrientes também, isso aumenta a saúde dessa criança, isso diminui o fator de risco, menos fator de risco para inúmeras doenças, uma introdução da alimentação complementar adequada a partir dos 6 meses de vida, e algo muito importante na prevenção das alergias alimentares, é expor o bebê nesse período de janela imunológica que existe, entre por volta ali do sexto mês até o décimo mês de vida, então esse bebê, ele deve ser apresentado ao ovo, ele deve comer ovo, gema e clara entre os 6 e os 10 meses, ele deve ser apresentado a outros alimentos potencialmente alergênicos também nesse período, como o peixe, então a gente oferece os alimentos potencialmente alergênicos dentro da alimentação saudável do bebê, nessa janela do sexto ao décimo mês, porque as evidências científicas mostram que os bebês que são expostos, os alimentos nessa janela, antigamente falavam depois de um aninho, um ovo, nada disso, a gente oferece nesse período, porque isso previne, diminui o risco de uma alergia alimentar futura, enfim, tudo isso vai contribuir para a saúde da criança como um todo, lembrar que existe uma janela imunológica que deve ser respeitada, lembrar que a exclusão desnecessária, ela não diminui o risco de alergia, pelo contrário, ela pode aumentar e ter uma alimentação e um estilo de vida muito saudável, claro que ser acompanhado de perto por um bom pediatra, por um bom nutrição do índice materno infantil, que eles encaminhem para um bom alergista quando necessário, enfim, para termos todo esse cuidado, darmos todo esse suporte necessário à saúde dessas crianças. Ter um estilo de vida saudável previne muitas doenças, inclusive, muitas vezes, ela pode influenciar esse estilo de vida saudável, ele vai influenciar sim, porque ao contrário, uma vida que não é saudável, um estilo alimentar ruim, uma microbiota intestinal colonizada em desequilíbrio, com bactérias e micro-organismos inflamatórios, tudo isso aumenta o risco de alergias e de inúmeras doenças. Então, comida de verdade, acompanhamento nutricional de perto, suplementação adequada, cuidado com a saúde do nosso intestino, a nossa colonização intestinal, e vamos juntos cuidando da saúde dessa e das próximas gerações.